Curso Círculos em Movimento Nós fizemos uma capacitação com os serviços de proteção à criança e adolescente. E eles se encantaram com o Círculo. Então, eles me ligaram um tempo depois de ter sido dada a capacitação, perguntando se eu podia escrever, um livro abordando a prevenção da gravidez para jovens do sexo masculino, jovens de cor do sexo masculino. Naquela época, Kay estava me visitando. E porque nós acreditamos profundamente de que todos nós estamos interconectados, nós dissemos para eles que nós não escreveríamos um livro com essa ideia fixa. E nada que fosse unicamente para meninos. Ou para meninos de cor. Mas que nós escreveríamos um livro que falasse a respeito de como as pessoas podem estar em relacionamentos saudáveis. Porque uma sexualidade saudável tem a ver com estarmos em bons relacionamentos com nós mesmos e com os outros. E nós queríamos criar um manual que permitisse que os assistentes sociais pudessem usar o Círculo para conversar com os adolescentes e com suas famílias para conversar com eles a respeito de todas as coisas que acabam se tornando barreiras para estarem em relacionamentos saudáveis. Então, nós queríamos fazer uma abordagem muito mais holística. E aí eles disseram, ótimo. E é assim que nós acabamos escrevendo no Coração da Esperança. Então, o Manual no Coração da Esperança ficou disponível para as pessoas e nós percebemos que muitas pessoas em escolas estavam usando o livro. Mas, por terem sido, pelo Manual no Coração da Esperança, ter sido escrito para serviços sociais, havia muitos círculos possíveis para escolas que não faziam parte dele. E aí nós sentimos que precisávamos escrever logo um livro que fosse, cujo foco estivesse nas escolas especificamente. E devido ao fato de as escolas serem comunidades consistentes e continuadas, há muitas e muitas oportunidades a mais para se usar os círculos nas escolas. do que no sistema de justiça ou que na assistência social. Então, nós tínhamos muito mais círculos que nós gostaríamos de incluir nesse para as escolas. Nós tínhamos essa visão, mas demoramos alguns anos para escrever esse livro. Porque nós tínhamos que fazer nos intervalinhos entre os trabalhos que a gente desenvolvia na época. E é realmente grande. E é um livrão. E aí, em 2014, começou uma mudança grande nos Estados Unidos. Dentro das escolas, com a justiça restaurativa crescendo. Dentro das escolas, com a justiça restaurativa crescendo. O livro ainda não estava terminado. Mas eu senti profundamente que tinha que terminar até o final desse ano, de qualquer jeito. Porque nós não podíamos deixar essa oportunidade que poderia não acontecer de novo. E aí, a gente fez um esforço muito maior para conseguir terminar o livro em 2014. E as primeiras cópias foram entregues em novembro de 2014. A outra razão, o outro motivo para ambos os livros. É para nós darmos apoio às práticas de círculo. Então, ele não substitui a importância da capacitação para o círculo. Mas uma das coisas que nós percebemos é que as pessoas vinham para a capacitação que durava vários dias. E tinham uma experiência maravilhosa. Mas ainda não sabiam realmente como trazer uma prática de círculo para o seu quarto, ou para o seu lugar de trabalho. E aí, eles não sabiam exatamente como levar essa prática para dentro da escola, para dentro dos locais de trabalho. Então, nós queríamos ajudar as pessoas a começar essa prática e a como seria possível implementar e o que usar. E aí, nós pensamos na metodologia de oferecer modelos de círculos. E você pode pensar neles como receitas, num livro de receitas. Se você quer acompanhar, seguir exatamente o que está ali, você pode. E ali você tem tudo, desde uma cerimônia de abertura, como continuar depois da cerimônia, que perguntas fazer para os valores e como terminar, como fazer um encerramento. Mas nós queremos deixar bem claro, e nós dizemos isso no livro também, que você não precisa seguir aquela receita ao pé da letra. Você pode usá-lo como um recurso para o seu trabalho. Make the language feel right for you and for the people in the circle with you. Use a linguagem que fizer sentido para você e que você acha que vai fazer sentido para as pessoas com quem vai trabalhar. Pega uma pergunta de um círculo, usa num outro círculo, faz um intercâmbio. Então, vocês têm liberdade de usar essa receita e mais criar, dependendo de onde você está. Eu quero falar para vocês qual é o conteúdo nesse livro. Na primeira parte, nós compartilhamos ideias que nós achamos que são muito importantes para o trabalho. Nós falamos sobre discussões a respeito de poder, de pertencimento, sobre alegria e sobre pertencimento. Repetir pertencimento, né? E justiça, né gente, que faltou. Então, falando de poder, alegria, justiça, pertencimento. Porque esses aspectos dos relacionamentos humanos são muito, muito importantes. Mas são, de maneira geral, nós não paramos para pensar sobre isso. E esse trabalho está nos pedindo para prestar mais atenção a essas ideias. O nosso entendimento de justiça. De estarmos mais consciente dos relacionamentos de poder. Do desejo fundamental, da necessidade fundamental de pertencimento. E da necessidade fundamental para a alegria para o ser humano. Então, um dos outros objetivos do livro foi também chamar a atenção das ideias mais profundas e do mindset que nós trouxemos em criar o livro. Outro objetivo dessa primeira parte foi também de trazer qual é a mentalidade mais profunda que nós estamos apresentando nesse livro. Então, em algum lugar no processo de escrever o primeiro livro, no coração da esperança. Nós decidimos que seria importante que a gente estabelecesse de uma maneira muito clara. No que nós acreditávamos como sendo verdade. Porque aquilo em que você acredita vai formatar a realidade que você vai criar. Então, nós escrevemos os sete pressupostos centrais. Como uma reflexão bastante simples a respeito do que nós achamos que é verdade. O que nós acreditamos que seja verdade. E nós vamos ter uma oportunidade amanhã de falar com mais profundidade a respeito desses pressupostos centrais. Mas esses pressupostos têm tido uma influência muito grande no trabalho por todo o país. E os círculos em movimento têm tido uma influência muito grande nas escolas. Com escolas comprando cerca de 1.000 copias por mês. Com... A gente tem vendido uma proporção de mil livros por mês para as escolas. Desde que foi publicado. Desde que iniciou a publicação. Então, vamos dar uma olhadinha na página 25. Página 25. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, nós falamos um pouquinho sobre o que está na parte 1. Os sete pressupostos centrais e alguns outros textos. E isso é realmente sobre a fundação conceitual deste trabalho. E essa primeira parte aparece em... a parte conceitual do nosso trabalho aqui. A parte 2 é... A parte 2 traz mais ou menos 100 modelos de círculos para nós trabalharmos desde os assuntos mais simples até os mais complexos. Então, o primeiro módulo traz seis modelos de círculos para nós iniciarmos a prática nas escolas. A parte 2 tem sete modelos de círculos que são todos a respeito de criar as normas, os combinados, em sala de aula. E o módulo 3 tem nove círculos a respeito de como usar essa prática no ensino-aprendizagem. O módulo 4 são 17 modelos de círculos para o aprendizado socioemocional. Ou talvez não. O que são 5, Fátima? Oh... O módulo 4 é construindo... ...construindo... ...connexão e comunidade. Módulo 4. Módulo 4. Ok, desculpe. Módulo 4 é sobre construção comunidade. Então, voltando um pouquinho, o módulo 4, não prestei atenção aqui. E o português dela não está tão bom. O módulo 4 é construindo conexão e comunidade. Então, construindo comunidade e relacionamentos dentro de uma comunidade. E eu gostaria de apontar aqui para vocês alguns círculos no módulo 4... ...que foram escritos especificamente para times esportivos. É um ótimo lugar para usar círculos. E um time de esportes é um lugar excelente para aplicar os círculos. Então, o módulo 5 é o que é para o aprendizado socioemocional. O módulo 5 é o que é o aprendizado socioemocional. Então, o módulo 6 diz conversas difíceis mais importantes. É tópicos que normalmente trazem desconforto e trazem... Será que a gente fala disso ou não fala? Para mim, essa sessão é muito importante aqui no livro. Eu acho que muitos adolescentes estão vivendo em circunstâncias que são muito difíceis. Mas os adultos da escola nunca falam sobre essas circunstâncias. Mas os adultos da escola nunca falam a respeito disso. E eu acho que isso deve ser uma loucura para os jovens. E isso deve levar os jovens à loucura. Que uma coisa que impacta suas vidas, que impacta tanto suas vidas e os adultos parecem que estão cegos para isso. Porque os adultos nunca falam sobre essas coisas. Porque os adultos nunca falam a respeito disso. E eu acho que os adultos nas escolas estão medo de abrir esse assunto. E eles não sabem como ter essas conversas. Mas o silêncio dos adultos acaba sendo percebido como negligência. Então, nós queríamos dar aos adultos algumas ferramentas para deixarem essas conversas um pouco mais fáceis de iniciar. Então, os círculos com suas estruturas e o uso do objeto da palavra. É um lugar em que você consegue falar de assuntos muito difíceis. Sem deixar que tome uma proporção tão grande que você perca o controle. Então, há alguns círculos sobre a raça, alguns círculos sobre o gênero. Então, tem alguns círculos a respeito de raça, outros a respeito de gênero. Esses são as coisas que os jovens querem falar a respeito. Mas eles não sabem como iniciar uma conversa dessas. Então, é a responsabilidade dos adultos iniciarem esse tipo de conversa. Mas fazer isso de uma maneira que não seja coerciva para os jovens. Módulo 7 é para as equipes de trabalho. Módulo 7 é para as equipes de trabalho. Módulo 8 é para as equipes de trabalho. Módulo 8 é como envolver os pais e outros membros da comunidade. Módulo 9 tem vários círculos que foram criados específicamente para as pessoas jovens para facilitar. E o módulo 9 tem quatro modelos de círculos que são para os jovens facilitarem com seus pares. Então, o módulo 10 é uma série de círculos para aqueles jovens que... que precisam de um apoio a longo prazo. E isso possibilita que os jovens tenham um grupo de apoio que vai se encontrar com ele durante um tempo pré-estipulado ou não. Então, Carol, você quer falar sobre a parte 3? Então, quero dizer que a parte 3 é onde falamos sobre como usar círculos para conflito. A parte 3 é quando nós falamos a respeito do uso do círculo quando existem conflitos mais sérios. E nós começamos com o módulo 11, que dá alguns modelos para como se sentar no círculo e explorar esse mindset restaurativo com outras pessoas na sua comunidade. E aí, esses círculos do módulo 11 dão um exemplo de atividades para fazer com a comunidade, com as pessoas que estão passando pelo problema, para buscar essa mudança de mentalidade, para enxergar as coisas de um jeito diferente. E aí, no módulo 12, nós damos modelos de círculo para trabalhar quando existe um conflito bem específico. Então, aqui nós damos exemplos de círculos com as perguntas que você pode fazer quando vai trabalhar com uma situação assim. E o módulo 13, então, para danos mais complexos, problemas mais complexos. E, nesses casos, é preciso fazer uma série de círculos para poder abordar toda a dinâmica do problema. E, novamente, gostaríamos de dizer aqui que nós gostaríamos que vocês fossem além desses modelos. que vocês criem mais e que pensem qual é a melhor adaptação no caso específico. E, à medida que você vai criando modelos novos para casos que você está fazendo, você pode compartilhar esses modelos na plataforma, para que mais gente se inspire junto com vocês. E os apêndices aqui no livro, as pessoas acham que ajudam muito. Porque nós categorizamos um monte de perguntas por temas. E nós categorizamos os tipos de perguntas por temas. Falamos de aberturas e encerramentas. Falamos de aberturas e encerramentas. Também por tema. Como usar também o yoga e outros tipos de aprendizagem. E aí também temos alguns exercícios de yoga que podem ajudar como cerimônia de abertura ou de encerramento. Eu gostaria de dizer para vocês o que isso significou para mim, o que esse livro significa para mim. Eu estive no Brasil umas cinco vezes entre 2010 e 2013. E aí, ao final de 2013, nós já tínhamos no Brasil pessoas que poderiam fazer as capacitações para novos facilitadores. E esse livro surgiu depois dessa última viagem, por um tempo, que foi em 2013. E então, eu não estava voltando até 2017, quando o Leoberto me convidou para voltar de novo. E eu só voltei em 2017, quatro anos depois de 2013. Fiquei quatro anos sem via ao Brasil. E foi uma experiência maluca. E foi uma experiência maluca. Porque, no planejamento, eu disse que eu estaria fazendo treinamento avançado com as pessoas. E aí, no planejamento, me disseram, ah, é para fazer um avançado, ou para dar uma espécie de supervisão para quem já facilita. E eu, normalmente, não dou muita bola para os detalhes. E eu, normalmente, não dou muita bola para os detalhes. Ah, o que precisar fazer, eu faço, não se preocupe em explicar muito. E aí, eu estava imaginando 25 pessoas num treinamento avançado, numa capacitação avançada. Porque eu sempre capacito 25 pessoas por vez, nunca mais do que 25. Depois de aterrissar no Brasil, eu descobri que ia ter um grupo de 175 pessoas num auditório. Isso porque o dinheiro para trazer a Kay acabou sendo cortado, bloqueado. Eu estava em uma pânico absoluta. E aí, quando eu fiquei sabendo que tinha um posto 175 pessoas num auditório, eu entrei em pânico. E disse, como é que eu vou me sentar num palco falando para essa gente toda durante três dias? Isso violava todos os meus princípios de círculo. Então, alguns de vocês estavam conosco naquela época, com a Fátima e eu. Alguns de vocês estavam lá, com nós duas. E vocês sabem o que aconteceu. Quantos de vocês estavam juntos nessa de 175? Fátima e eu decidimos que, não importa o que, nós tivemos que colocar pessoas... As pessoas tinham que sentar em círculo. E a Fátima e a Kay decidiram que, não interessa quanta gente tem, nós vamos ter que... Eles vão ter que sentar em círculo numa hora. Então, nós tivemos 175 pessoas formando círculos em um auditorio com sas fixas. E aí, nós tivemos essas 175 pessoas formando pequenos círculos num auditório com cadeiras fixas, como essas. E foi incrível. E foi incrível. Porque nós tínhamos a energia impressionante de 175 pessoas sentadas em círculo. Porque nós tínhamos a energia impressionante de 175 pessoas naquele espaço sentadas em círculo. Depois, eu disse que nós transcendemos a estrutura que estávamos com. E depois disso, eu falei para as pessoas, nós transcendemos o espaço, as estruturas desse lugar. E fizemos o que era para ser feito. E eu entendi que tanta coisa tinha acontecido nos quatro anos em que eu não estive no Brasil. que tinha acontecido um crescimento muito grande e uma paixão das pessoas fazendo muito grande. E aí, eu pensei, nós temos que trazer os círculos em movimento para as mãos dessas pessoas. Porque vocês estavam tão prontos para usar tudo que tinha nesse livro. Mas o dinheiro que havia sido prometido ao Leoberto não saiu do papel. E naquela nossa reunião em 2017, nós ainda tivemos a ideia louca de que poderíamos juntar o dinheiro nós mesmos. Foi a segunda vez que eu senti que uma coisa, que eu senti tão profundamente que tinha que acontecer. A primeira vez foi quando o livro tinha que terminar até o final de 2014. E a segunda vez, quando eu estava aqui em 2017, eu sabia que eu tinha que pegar isso em suas mãos. E a segunda vez foi em 2017, quando eu vim naquela viagem, e eu sabia que esse livro tinha que vir para as mãos de vocês. E nós vimos que já houve alguns, foi usado já em uma escala pequena, os círculos em movimento. Mas com essa plataforma, nós colocamos em todas as suas mãos. Mas com essa plataforma, nós estamos colocando o livro nas mãos de todos vocês. Isso foi um sonho para mim. E isso foi uma coisa maravilhosa para mim. E o Leoberto também trabalhou tão difícil para fazer isso acontecer. E o Leoberto trabalhou tanto para conseguir isso. Não existe nenhum lugar do mundo que vai fazer melhor uso do nosso livro do que aqui no Brasil. Obrigado por ser o lugar. Obrigado por serem essa força. Bem, repetindo então o primeiro módulo, vamos partir para as questões. Então, quem desejar perguntar, por favor, levanta o braço. Boa tarde, meu nome é Cíntia. Eu sou pedagoga, atuo no Tribunal de Justiça de Goiás. Eu queria ter feito essa pergunta no primeiro bloco para a Carolyn. Como pedagoga, a gente, na área da educação, nós somos, pelo menos assim, meu círculo de convívio muito apaixonado em Paulo Freire. E você cita Paulo Freire, né? Eu queria saber como que é esse encontro de vocês com a perspectiva dialógica do Paulo Freire. Como foi o seu trabalho com a perspectiva dialógica do Paulo Freire? Quando eu tive o primeiro contato com os círculos, até então eu falava, apaixonada nas teorias de Paulo Freire, eu falava como colocar isso em prática. E os círculos trouxeram essa resposta para mim. Eu queria saber como foi esse encontro de vocês com a teoria de Paulo Freire. Eu acho que você já respondeste a pergunta. Eu acho que os círculos são uma maneira de colocar em prática muitos dos princípios importantes que ele trouxe para a educação. Muitos dos princípios do Paulo Freire que ele trouxe para a educação, para o campo da educação. para criar um espaço em que as pessoas possam compartilhar a sua sabedoria e o seu conhecimento. que vêm de maneiras de saber, de jeitos de saber, que não são aqueles que são preconizados pela educação formal. e começar a fazer a escola, o ambiente da escola, uma casa genuínea para todas as pessoas diferentes dentro da nossa sociedade. e de transformar o espaço da escola, um verdadeiro lar para todos, as pessoas de diferentes procedências. e para compartilhar um espaço em que as histórias, as linguagens das pessoas sejam ouvidas. e compartilhadas. E isso também se conecta com alguma coisa que a Kay acabou de falar há pouco. a importância de abrir espaços para que as pessoas possam expressar o que elas sentem e como elas veem o mundo em torno delas. que elas possam falar suas verdades. que elas possam falar suas verdades. e para mim, essa é a fundação para a esperança, para a pedagogia de esperança. Então, eu acho que os círculos são uma fundamentação muito firme para essa prática. e eu vejo como os pais se sentem quando eles vêm para a escola e se sentem em círculo. onde todo mundo fala sobre sua família e suas próprias coisas positivas, sobre sua vida e sobre sua cultura e sobre suas maneiras. e é onde as pessoas podem se expressar e contar a respeito dos seus jeitos de ser, das suas histórias, do que elas podem trazer para o grupo. e eu vejo como para os pais essa experiência é muito profunda. porque normalmente os pais não sentem que são ouvidos e que são vistos no ambiente escolar. Então, eu acho que não é a única parte da educação que é importante para gerente criar uma experiência educacional que realmente servem todos os nossos filhos. Então, eu vejo a importância de criar uma educação que seja significativa para todas as nossas crianças. Eu acho que precisamos fazer um trabalho melhor de ensinar sobre a história de todas as nossas condições sociais na escola. E eu acho que é muito importante nós ensinarmos a respeito da história, do social, das nossas, e falar a respeito das nossas questões dentro da escola. Mas eu acho que o círculo é a maneira de construirmos uma escola. Mas eu acho que o círculo é a maneira de nós construirmos... uma comunidade genuína na escola, onde eles podem se sentir acolhidos, escutados e vistos. assustos e vistosiz também! Assustos da escola a mercadassa e atala. O que é isso?